Com foco! Olá, Baretta! Boa tarde! Boa tarde, Baretta! Estou aqui para informar e... Eu também, aqui. Tem uns recados para você que eu vou dar no final, tá certo? Vamos lá! Olha, é o seguinte, não esqueça, tá? É importante que a semana passada nós falamos aqui sobre a garantia legal, a garantia contratual de um produto, de um serviço. E hoje nós vamos falar sobre a garantia estendida. É aquela garantia que você paga para, por mais tempo, ter o produto naquele controle, para não se preocupar, tá certo? Mas essa você paga. E quando você finaliza essa daí, você pagou por seis meses, por mais um ano, aí não tem mais, tá bom? É bom que se diga que é interessante que você tenha a legal, que essa é garantida de três meses. Tem a contratual, que nós falamos na semana passada, e a estendida, Baretta. Aquela garantia que você quer ter mais tranquilidade com o produto, você paga por ela, mas vai ter um fim também. Claro, claro, claro. E hoje me perguntaram, mandaram um zap para o zap do Baretta, se quando acabasse aquela ali, se acabou a garantia. Acabou sim. Isso é importante. Você tem um tempo, né? Tem um tempo determinado. Exatamente. Tem um tempo determinado. Você contrata e paga por isso. Qualquer coisa, manda zap do Baretta. Outra coisa que é importante, tanto a Defensoria, quanto a Justiça, Ministério Público ainda estão atendendo pelo telefone, não estão atendendo presencialmente, tá? Então, o fórum ainda está fechado, só virtualmente que está funcionando. Os processos não param, mas virtualmente, as audiências não. O fórum está fechado, mas os protestos não param. É, exatamente, não param não. E o oficial de justiça também nas portas não param. Não, não param, porque os processos continuam andando, tá? Virtualmente. Eu pensei que parava para agora tudo. Não, não, os juízes continuam andando de sentença, a Defensoria continua agindo, isso é importante. Agora, Baretta, eu preciso trazer um recado para você. Ah, para que a lença é bonita. Eu nunca vi uma lença para brilhar igual a essa. Meu Deus do céu. Baretta, a dona da... A dona Emília... Ela chega a ficar sentada. Eu me atrapalho, Baretta. Vá, vá, fala, vá. A dona Emília Barbosa. Dona Emília Barbosa. É sua fã, sua fã. E ela disse, Baretta, é para isso, olha. E ela disse... Como é que pode, Baretta? Eu vou segurar agora. Você bem amarrado com um pedaço de pano, viu? Baretta, ela disse o seguinte, ela disse que é sua fã, que anos atrás ela estava na rua e aí o filho dela começou a chorar porque queria comprar um hamster. Aí ela não tinha, não pode comprar para o filho, sabe, Jingle Bell, não pode comprar para o filho. Aí Baretta viu o filho chorando. Nisso que Baretta viu o filho chorando. Aí Baretta, por que ele está chorando? É porque queria comprar um hamster, Baretta não tinha dinheiro. Aí Baretta, vá lá, resolveu. E esse menino que tinha 10 anos, hoje tem 32 anos. E essa mãe não esqueceu de Baretta. E manda um abraço para você. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para ela, um beijo, um abraço para o jovem. Emília Barbosa, o nome dela. Que Deus o proteja, que Deus bote em um bom lugar na hora que precisar. Certo? Agora, outra coisa que eu preciso dizer, Baretta, hoje é minha última apresentação nesse prazo eleitoral. Você que só vai para uma empreitada nova. Isso. Aí eu quero dizer aos nossos queridos que eu não estou deixando Baretta. É só um período. Eu volto logo em seguida depois das eleições. Mas esse prazo a gente tem que cumprir para não ter problema. Eu acho engraçado, doutora. Médico não se afasta. É. Fulano não se afasta. Por que o jornalista tem que se afastar? Pois é. Eu acho que se o jornalista estivesse usando a emissora para fazer política, aí sim. Tudo bem. Mas se ele vier fazer o trabalho dele... Mas se ele vier uma informação, uma coisa, nada a ver. Porque eles vão olhar e vão se lembrar dele. Ah, aí é terrível, né, Baretta? Se é para um, tem que ser para todos. Exatamente. Então, Baretta, só para os telespectadores. Não, a doutora Emília não deixou Baretta, não. Quantos anos juntos? Já vai para uns 13 anos juntos, né, Baretta? Baita, muito obrigada. Deus abençoe você, viu? Quando vier, bota um sacho nesse alimento, porque ela brilha mais do que a minha. Eu nunca vi um negócio desse. Tá bom, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Sucesso na tua empreitada. Tchau, tchau.